Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Hoje estou aqui no Sheraton de Cascais, estou a gravar num hotel porque achei que era o sítio mais sexy para trazer este meu convidado, que é um sex symbol de renome internacional, mas infelizmente para nós meninas ele tem uma relação estável com sua mulher Catarina António Raminhos, com quem vai fazer um espetáculo ainda este ano. Muito obrigada António Raminhos, que estás aqui. Não, agora a sério. O ser sexy é o bigode, não é? É o bigode, o bigode, o bigode. O bigode mudou a minha vida. É mesmo, é irresistível esse bigode, irresistível. Tu dispensas apresentações, estou a gente que conhece, és humorista e ultimamente tens usado também a tua influência para abordar temas relacionados com a saúde mental, especialmente no teu podcast Somos Todos Malucos. Sim, sim. Para além disso, nós temos uma coisa em comum, que apresentámos o melhor programa da televisão portuguesa, Missão 100% Português. Eu fui o primogênito. É verdade, é verdade. Eu sou a sortuda, que já estou a fazer aquilo há quatro temporadas. Pois é, eu fiquei pela primeira. Fiquei pela primeira e eles disseram depois que iam usar agora dois apresentadores e mudar o formato YouTube. Tudo bem, ok? Pronto, é assim. E alguém ficou a ganhar com isso? Eu, neste caso. Para não se viajar e comer bem. Pronto, é isso. E assim se tira António Raminhos do trono. Ainda hoje me falam de um programa. É incrível. Mas não te acontece uma coisa... Mas não falam de mim? Não te dizem que o programa é muito bom comigo? Não, não. Dizem um clássico que se calhar tu também já ouviste, que é ir na rua e dizer assim isso é tudo português. Não te dizem isso? Ah, sim, sim, sim. Mas para acaso é porque eu fico com as roupas todas do programa então. Sim, eu também fiquei com muita coisa porque eu realmente nós na altura deixámos ir muita coisa embora, não é? Mas já passaram aí os cinco anos. Pois já. E é o que eu tenho que dizer às pessoas. Sim, era tudo português há cinco anos. Exato. Agora a vida continua. Exato, exato, exato. Mas pronto, olha, queria começar aqui por te fazer uma pergunta que é, tu tens um podcast chamado Somos Todos Malucos e tens um livro chamado Somos Todos Estranhos. Sim, era só para não ser igual. Ok, ia te perguntar qual é a diferença entre ser maluco e ser estranho. Opa, era... Eu já não... Curiosamente eu já não lembro o que é que surgiu primeiro, se foi o livro ou se foi o podcast, porque eu acho que foi mais ou menos ali no mesmo período. Eu acho é que o livro tem esse nome, porque é o Somos Todos Estranhos, até percebermos que isso é normal, mas também podia na realidade ser Somos Todos Malucos até percebermos que isso é normal. Porque a perspectiva é a mesma, que é, enquanto tu não partilhas a tua história quando ninguém não é, enquanto tu não dizes aquilo que estás a sentir, seja a tua maior dúvida, os teus maiores medos, tu vais achar sempre que és estranho ou que és doido. E é só no momento em que tu fazes essa partilha, que foi como aconteceu a mim, é que tu entendes é pá, afinal há mais gente como eu, há mais gente que tem a mesma perspectiva, há mais gente que está a passar pelos mesmos dramas, obviamente adaptados à sua própria história, não é? Mas há pessoas que estão a ter a mesma experiência. Então por isso é que eu acredito verdadeiramente que somos todos malucos. Por acaso eu acho engraçado estás a dizer isso, porque ao mesmo tempo também depende do contexto. Ou seja, se tu fazes uma partilha sobre alguma coisa, mas estás num contexto em que as pessoas não se sentem o mesmo, aí és considerado... Sim, mas para mim o maior maluco é aquele que diz que não é maluco. Exato. Eu só desconfio das pessoas que dizem que não são malucos. Aquelas pessoas que dizem, eu não tenho problemas. Exato. Eu falo assim, não, não, eu não. Esses para mim são as piores pessoas. Porque toda a gente tem questões a resolver. E por isso, uma das perguntas que me fazem muito é... Perguntas e às vezes partilhas é dizerem, é pá, parabéns por falar das tuas cenas e da ansiedade e da perturbação possível compulsiva. É preciso muita coragem. E eu não vejo isso como um ato de coragem. Para mim, entendo quem tem essa dificuldade, mas para mim foi uma cena super natural, porque eu, desde há muitos anos, entendo essa perspectiva de que todos nós estamos a resolver coisas. E, portanto, eu sei que se eu vou-te, posso te contar uma coisa que tu, se calhar, não vais entender, mas certamente tu também vais me partilhar coisas que para mim são super banais e que para ti são muito complicadas, mas para mim são super banais. Então, isso a mim torna-me, abre-me essa porta e essa possibilidade de eu dizer tudo o que quiser e saber que para mim é verdadeiro, que aquele sofrimento ou aquela questão é real, mesmo que tu não a entendas. Porque eu sei que há muita coisa que tu vais dizer que eu também não vou perceber. Eu digo-te uma coisa, mas isso também foi uma coisa, eu agora, especialmente neste podcast, também digo tudo o que penso, digo o que sento, digo aquilo que estou a passar. E estou um bocado nas tintas de tipo, o que é que penso, o que é que não penso, o que é que não sei o que é. Toda a gente está a resolver coisas. Mas eu há, sei lá, eu há uns anos era incapaz de, eu tinha imenso pudor em dizer aquilo que sentia ou aquilo que pensava. Mas porquê? Porque achavas que era vergonha? Achavas que tinha um... Porque eu queria que gostassem de mim e queria que me aceitassem. E então eu não queria dizer nada que fosse assim fora da caixa. Aliás, as pessoas às vezes perguntam, ai Vera, mas agora viraste para a espiritualidade? E não sei o que, eu assim, não, eu na verdade, olha-me, esta agora, agora viraste para a espiritualidade. Mas olha, isto não é de agora. Eu comecei a ir a aulas de meditação quando eu tinha 15 anos, tipo, eu já era muito curiosa, mas eu era incapaz de falar sobre isto. Porque eu não queria que dissessem, olha, esta maluca, estás a ver? Que possível. Eu já nem penso nisso, sabes? Se há alguma coisa que me incomoda, eu, como sabes, eu lido com a perturbação possível compulsiva, que pode, sei lá, às vezes há sítios que eu não conseguir. Hoje já é diferente, porque eu já lido com as questões de maneira diferente, então faço esse esforço e consigo gerir a ansiedade, etc. Mas às vezes posso estar mais cansado e há certas coisas, opa, olha, não quero ir a um determinado sítio porque aquilo, por alguma razão, na minha cabeça, não há ali qualquer problema. Pá, eu digo às pessoas, olha, não me apetece ir. Ah, e anda lá, não seja, pá, não, porque eu estou, isso vai-me fazer confusão, eu não gosto de ir a esse sítio e, pá, eu digo, e não quer saber o que é que a pessoa, porque eu sei que aquilo que eu estou a dizer é verdade para mim, porque eu não estou a inventar nenhuma desculpa, mas isso é muito curioso, a sociedade, porque se tu disseres, ai, não vou porque me dói a cabeça, a malta aceita, mas se tu disseres a verdade, aí é de sejas carente ou deixa-te coisas, é muito engraçado, é muito mais fácil tu mentires do que tu ser sincero. Pois é, pois é, incrível. Olha, eu fui, sabes que eu fui tirar aqui a definição de maluco e de estranho, para nós debatermos um bocadinho esta questão, então diz assim, maluco é que ou aquele que sofre das faculdades mentais ou que revela loucura, que ou aquele que simula uma situação de desvario, que ou aquele que revela a excentricidade, ou aquele que é inconsequente ou sem juízo, isto é maluco. Sim, ok. E o estranho é, definido por excêntrico, extraordinário, fora do comum, incomum, que não se conhece, que apresenta mistério, que tende a ser enigmático, desconhecido, que provoca espanto, que tem hábitos estranhos ou estrangeiro, eu gosto, é esta do estrangeiro também. Estrangeiro? É, porque eu acho, sabes qual foi a sensação que eu fiquei? É que... Exato, é uma pessoa que... Que não pertence. Exato, que não pertence. É uma pessoa que não pertence. E que tem, lá está, hábitos diferentes dos teus. Exatamente, ou seja, que o maluco está mais associado com distúrbios mentais mesmo e que o estranho tem mais a ver com este sentido de... Sim, faz sentido. De pertença. E então eu ia-te perguntar isto, já tiveste alguma situação em que tiveste esse sentido de não pertencer, esse sentimento de não pertencer? Eu acho que sim, deixa-me pensar. Sim, sim. Sabes que eu desde pequeno, eu sempre tive muitas questões relacionadas com a autoestima. E é muito curioso, porque as pessoas dizem, poxa, mas como é que tu cresces e falas para um público e fazes espetáculos e fazes comédia e fazes espetáculos para 600, 700 pessoas e isso não te faz confusão? Não faz, faz-me confusão, mas ao mesmo tempo eu penso que lá está, é aquelas coisas que se calhar tinha que ser assim, não é? Mas eu desde pequeno que lido com questões da autoestima e então tive muito essa sensação de não pertencer. Eu, a primeira vez que eu beijei uma rapariga a sério, tirando na pré-primária, onde na hora de dormir eu me lambuzava com uma chavala a imitar uma novela que dava na altura que eu lembro perfeitamente, que a gente deitava-se e dizia-me assim, agora vamos imitar ou não sei quantos. Eu fazia isso com as almofadas. Ah, não, fazia era a mesma coisa. Ou entretou o espelho. Mas vos fazia quando eu disse, pá, eu só, a primeira rapariga que eu beijei assim mais a sério, sei lá, já devia ter, pá, aí 14, 15 anos, pá, e eu gostava muito, sempre tive as minhas paixonetas, mas não era capaz porque não me sentia, sentia ou que não ia ser valorizado ou que não ia ser correspondido. Então eu estava sempre assim neste registro. Já o desporto, eu era muito bom ao desporto, jogava vôlei, mas achava sempre que era o pior, que não ia conseguir. Então eu estava sempre com esse sentimento que me acompanham ainda durante, ainda me acompanham em muitos momentos da minha vida. Portanto, mais do que não pertencer em toda a sua dimensão um sítio ou uma família, vá, pá, eu lidava muito com estas questões de não conseguir, de falhar, pá, e sempre tive isso muito, durante muitos anos. Eu também, também sempre tive isso e fazem-me essa pergunta também. Pois dizem-te assim, mas tu és tão bonita, mas como é que é possível? Se não estás a sentir assim, é mesmo, e é mesmo muito desafiante tu, quando não estás a sentir isso, estar a fingir que estás bem. Mas pronto, no meu caso eu me escarava, escondia-me muito atrás da máscara, não é? Porque como atriz é, ok, tenho uma personagem, ok, na personagem eu estou bem. Agora, se era para ser eu próprio, pá, não tinha autoestima nem confiança para isso. No teu caso é um bocadinho diferente, porque a tua persona é mais tu, não? Assim, eu não tenho, eu não sou diferente do que sou do palco do que sou fora do palco. Sim, não tinha uma personagem como um ator ou como uma atriz. Então, o que é que fizeste para construir, para conseguir ganhar essa autoestima e conseguir construir essa confiança? Olha, psicoterapia. Também. É assim, vai sempre dar psicoterapia. Psicoterapia e um processo de autoconhecimento, já de alguns anos, me ajuda a entender uma data de coisas e a lutar contra os meus fantasmas que surgem muitas vezes, nem estou a falar aqui do espectro de lá está, da perturbação opção ou compulsiva ou da ansiedade. Estou a falar destas coisas que até serão mais comuns, se calhar, a mesma parte das pessoas, a falta de confiança, a falta de autoestima, que é aceitar que isto vem de outro sítio qualquer que não é real. Ou seja, é real aquilo que eu sinto, mas que é uma construção que vem de outro sítio qualquer, ou da minha infância, ou de... pá, tive uma infância que não foi espetacular, não foi horrível, mas também tive momentos muito desafiantes. Venho de uma família disfuncional, como a maior parte da malta dos anos 70 e 80, portanto, há aqui uma data de desafios e compreender que os desafios que se calhar que eu passo agora estão muito relacionados com isso e é aceitado onde é que eles vêm e procurarem enfrentá-los. Como, por exemplo, pá, eu treino, eu gosto de treinar artes marciais e treino, mas muitas vezes quando vou andar à bolha com outro e ajo, epá, eu vou já com a premissa de... vou ser uma grande merda, isto vai correr mal. E eu tenho que parar e pensar, não, o que é que tu queres com isto? É desfrutar, é provar-te alguma coisa, o que é que tu estás a querer fazer com isto? E a maior parte das vezes eu entendo que o melhor que eu tenho que fazer é exatamente desfrutar e aproveitar e entender que o erro faz parte, estás a perceber? E estes são coisas, são processos que tu vais aprendendo quando ganha esse espaço na tua cabeça, que é o que te traz a terapia e o autoconhecimento e a meditação e o caminhar e ver o mar e o parar 5 minutos por dia, estás a perceber que é aquelas janelas, eu chamo janelas de oportunidade, que é tu parares, é tu ganhares espaço para não agir logo, não é? Para não... Ganhar espaço entre o estímulo e a reação, não é? Exatamente, olha, vim a ouvir na rádio, nada a ver, estava a falar sobre futebol, o Pedro Henriquez, o árbitro, sabes quem é que é? Aquele que tem assim uma... Não, eu não percebo nada de futebol. Mas é um árbitro, é um árbitro que tem assim o cabelo rapado e depois tem aqui tipo uma coisa na cabeça. Não sei, eu só vi o comentário do Bec, porque ele é giro. Mas o comentário é mais bom. Pois é, pois é, eu gostei, eu gostei. Pá, e o Pedro Henriquez estava a falar de uma lei do futebol em que não é a lei da vantagem, é um segundo mental em que os árbitros devem dar, no caso de dúvida, têm que dar um segundo mental antes de tomarem a decisão. E eu pensei assim, que engraçado, toda a gente devia fazer isto. Todos nós devíamos dar um segundo mental antes de responder ao que quer que seja. Pá, e isso é uma coisa que eu, por exemplo, tenho adotado muito com as minhas filhas. Porque estão a entrar na pré-adolescência, mano. Ui! Ok. Depois explica-lhes como é que se faz. Mas está bem, vou ficar com essa. Está bem, nhã-nhã-nhã-nhã. E tu não sabes, e tu não queres, e não sei o quê, e eu não consigo, e eu não posso. E esse segundo mental, que é, eu não vou responder. E tu sentes, lembras-te de uma série que era a Ellie McBeal, que ela imaginava as cenas a bater nas pessoas, é que eu me imagino, não é, a passar-me da cabeça. Não faço, mas imagino. e dar esse segundo mental para responder aquilo que eu é suposto responder e que lhe faz bem a ela e a mim e não o que vem da ansiedade e da raiva e da minha própria história. E esse eu acho que esse segundo mental tu ganhas exatamente com estas práticas todas, com a psicoterapia com a meditação, com o caminhar aquilo que permite no momento da ansiedade eu estar-me a sentir ansioso e não responder à ansiedade ou eu estar a explicar-te por exemplo Quais são os sintomas que tu tens de ansiedade? O que é que tu sentes? Palpitações o coração a bombar aquele desconforto aqui na garganta estás a ver, parece que se está tudo a fechar É porque a ansiedade manifesta-se de formas diferentes Eu quando comecei a sentir ansiedade, eu tinha era a questão da visão, imagina de eu olhar e começar a ficar com a visão afunilada, tipo ficava preta à minha volta, começava a suar E não era para isso? Há aqui uma diferença Eu já tive ataques de pânico Isto, a primeira vez que me aconteceu foi em palco e comecei assim e achava que ia cair, ficava com tonturas ficava ainda com tonturas Se calhar era mais ataque de pânico Pronto, e revelava-se, sim e revelava-se assim dessa forma mas eu tenho uma amiga, por exemplo que agora começou sem explicar uma dor no peito tipo, tem uma dor no peito não, mas ela está bem, mas não se quer, está tudo bem mas tem uma dor no peito e de repente disseram não, isso é ansiedade e não tinha noção e às vezes nós não temos Também já tive, sim, sim no osso, parece que uma dor no osso que pá, eu já tive eu, por exemplo como se relaciona a ansiedade muito com a perturbação possível ou compulsiva imagina-se se forma uma ideia obsessiva na minha cabeça e se este sinal que tens aqui é um sinal perigoso e é cancro pronto, imagina pode surgir isto e eu sinto esse aperto e esse desconforto e eu percebo logo muitas vezes consigo perceber ok, isto é a ansiedade de onde é que vem este pensamento isto não é um pensamento ou melhor é um pensamento que surge não é? mas é um pensamento ao qual eu não tenho que dar aquela resposta imediata e a resposta imediata da maior parte das pessoas que lidam com estas questões é logo perguntar a alguém se tem algum problema ir ao doutor Google o doutor Google que é péssimo que é tudo morto, sim logo e andar ali a reverificar vezes e vezes sem conta e então esse segundo mental não é que às vezes tem que ser um bocadinho mais é muito fixe porque é a tal questão de calma eu sei de onde é que isto vem portanto eu não vou reagir agora vou tentar lidar passou a ser mais fácil lidar com isso a partir do momento em que tiveste um diagnóstico? ah sim, claro porque é a história do somos todos estranhos até percebermos que isso é normal porque foi eu até ter o diagnóstico eu tive aos 26 mais ou menos há pessoas que para quem o diagnóstico preferem não ter diagnóstico no outro dia estava a falar com um amigo exatamente sobre isso que ele preferia não ser encaixado num rótulo estás a dizer mas para mim eu não vejo como um rótulo mas como uma identificação porque foi com esse diagnóstico que eu consegui ler mais sobre o tema e mandar vir livros da Amazon sobre o tema e perceber que havia mais pessoas como eu o doutor Amazon o doutor Amazon o doutor Amazon opa, mais livros pá, o interessante é tu leres livros com estudos não é? e estudos de vários casos e pessoas que estão do outro lado do mundo e que têm exatamente o mesmo padrão que tu e ao mesmo tempo que é estranho é curioso não é? não é? como é que em 8 bilhões de pessoas há não sei quantas que têm exatamente o mesmo modo de funcionar e exatamente com as mesmas ideias e até eu não abrir a boca achava que era só eu e por isso é que eu digo somos todos estranhos até percebermos que isso é normal até perceberes que tu quando partilhas vais receber o acolhimento por parte de alguém que se vai identificar com isso como é que se trata o transtorno opcívo opcívo ou convulsivo? heroína ótimo conselho aqui neste caso teoricamente não tem cura há muita gente que já vem com a cena da cura e dizem-me recebo montes de mails de clínicas e dizem-me ah nós temos a cura mas é engraçado que eu prefiro não pensar nisso eu prefiro porque se eu começo a pensar na cura começo a ir começo a ir atrás de um objetivo e não a tentar desfrutar do caminho de um objetivo que eu não sei se vai acontecer ou não portanto começo a ir atrás de uma suposta cura que eu não sei se vai acontecer ou não e se calhar acabo por desvalorizar o caminho e o meu objetivo é aprender a viver com a ansiedade e aprender a viver com a perturbação opcívo ou convulsiva e basicamente a perturbação opcívo ou convulsiva é a doença da dúvida eu não aceito a dúvida as coisas para mim têm que ser certas e podem ter que ser certas pode ser as dúvidas surgem através dessa pergunta mágica que é o isso e se isto não está bem e se me aconteceu isto e se me aconteceu aquilo e se aquilo me faz pode ser pelo que tu quiseres e tu portanto é esta não aceitação da dúvida e eu quero aprender é a aceitar a dúvida portanto aprender o que é o mais normal da vida não é? nós temos uma noção ilusória de que controlamos a nossa vida aliás eu tinha um espetáculo que fazia onde eu abordava estas questões todas e eu uma vez estou a fazer espetáculo no Time Out no estúdio Time Out e uma plateia cheia de ansiosos e malta com perturbação e eu começo a dizer assim ao malta é assim todos nós ninguém controla a vida nós temos uma noção errada de que controlamos a nossa vida não existe nós planeamos o nosso dia e supostamente ele vai correr assim mas é assim nós estamos aqui na zona baixa de Lisboa todos nós sabemos sabemos que há 300 e tal anos houve aqui um sismo e todos nós sabemos que ninguém que esse sismo provavelmente vai voltar a acontecer e ninguém sabe quando é que vai voltar a acontecer e não tinha acabado a frase que estava um gajo lá no fundo assim obrigadinho filho da puta sabes eu não tenho que transformar o sismo com o possível mas eu provavelmente teria a mesma reação porque é normativo há males no mundo que tu aprendes a lidar com eles porque cegas porque não sabes tu não sabes e como é que tu aprendeste a lidar com isso? como é que se aprende a lidar com isso? é aproveitar olha aquela fase aquele clichê do citador do aproveitar o momento e seguir e viver o presente porque é verdade é uma frase super feita mas é o mais real é aquilo que eu procuro fazer e isso lá está consegues através de de abrindo dessas janelas de oportunidade da meditação do caminhar porque são tudo ações que te trazem para o presente porque quem vive com ansiedade ou vive com uma perturbação possível ou comissiva ou outra perturbação da ansiedade está sempre no único sítio onde não deve estar ou está no passado a rever vezes e vezes sem conta atitudes que teve ou que devia ter tido e histórias e filmes que fez na sua cabeça ou está no futuro a prevenir dano a tentar prevenir aquilo que pode acontecer de mal tentar encontrar aquilo que seria supostamente o seu caminho e no meio disto tudo a gente esquece que o único sítio onde nós podemos estar e ter não é ter algum controle mas o único sítio onde nós podemos estar a aproveitar é exatamente aquilo que está a acontecer agora é engraçado porque uma vez falaram-me de uma ferramenta imagina-se alguém está a ter um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico que é trazer ao presente por exemplo a contar coisas não é? sim já me falaram já usei já usaste e tens algum outro tipo de ferramentas que você as propor? essa é muita tens várias ferramentas uma que é muito curiosa que é muito parece parva porque depois lá está as pessoas não estão as pessoas acham parvas certas coisas que tu podes fazer mas depois não acham mas depois passam horas nos tiktoks e merdas a ver vídeos que são idiotas mas isso é tranquilo eu te digo isto e eu também vejo mas por exemplo uma vez estava a ter estava claramente estava a gravar na Holanda e estava claramente lá está eu faço um programa na Sport TV que se chama Quanto Mais Me Bates que é de um documentário sobre lutadores profissionais em que eu vou treinar com eles portanto vou ter o registro de vida que eles têm durante três dias e faço aquilo à série que é estúpido porque lá está eu sei que vou estar me a colocar num sítio que não gosto que é melhor que eu gosto daquilo mas é de só dúvida não é? e eu vou começar a gravar na Holanda e começo a ter um ataque de pânico isto foi há pouco tempo foi bem em Outubro Outubro ou Novembro e reconheci os sintomas portanto o coração bum 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 as mãos a ficarem frias e a suar e aquela sensação de eu não quero estar aqui eu quero me ir embora eu quero me ir embora e eu percebi ok eu sei o que é que é isto estava a malta toda no ginásio e ainda não tinha tinha acabado de chegar também e eu disse malta não estou a sentir bem vou um bocadinho lá fora fui lá fora e comecei a fazer isso que é comecei a respirar fundo e a verbalizar o que estava a ver imagina uma câmara um holofote um cortinado e enquanto ia respirando fundo estás a perceber e estas merdas são coisas tão simples e trazem-te para o presente e traz-te para o presente literalmente porque tu estás a verbalizar o que estás a ver naquele momento e aos poucos aquilo vai-te vai-te ajudando ou por exemplo há a técnica do 5-4-3-2-1 que eu nunca sei muito bem a ordem mas é tipo 5 coisas que podes ver e verbalizas 4 coisas que podes tocar 3 coisas que podes cheirar 2 coisas que podes ouvir aqui a ordem do cientismo isso encontra-se fácil no Google é uma técnica da psicologia o Dr. Google esta diz bem esta ele diz bem ou seja tu pegares nos teus sentidos e fazes uma contagem decrescente estás a perceber e isso são coisas que te trazem para o presente isso são técnicas muito rápidas e que te podem ajudar num processo no meu caso num processo obsessivo ou num processo de ansiedade e é tal cena o segundo mental de tu não agires perante a tua ansiedade e entender eu sei de onde é que isto vem eu sei que é desconfortável mas eu já passei por isto ajuda bastante Boa espetacular obrigada por isso porque de certeza que muitas pessoas que me estão a ver e ouvir já passaram por isto ou que estão com alguém que está a passar por isso e é bom nós termos estas ferramentas na manga para saber como lidar e como nos dá mas depois há muita coisa que tu só consegues na terapia claro sim terapia sim porque depois há o terapeuta ou a pessoa com quem tu estás e há muita gente eu acho aquele clássico muito bom que dizem assim eu já fui um psicólogo mas não gostei como se a malta acertasse a primeira exato ou como se tu fosse só o psicólogo como se fosse só o dentista que é abres a boca e ela resolve as merdas mas não psicólogo basicamente tu abres a boca mas tu é que tens que resolver as tuas merdas e é um trabalho continuado também não e isso é muito bom eu já disse isto também montes de vezes que é se for um médico imagina tu tens uma dor no joelho lhe vais ao médico e lhes tem que ser operado já vai já passar a operações a pessoa diz epá peraí vou buscar uma segunda opinião mas o psicólogo nem vai buscar uma segunda opinião epá a psicologia não é para mim eu não eu sei eu tive pai quatro ou cinco psicólogos antes de estar com este que estou agora psiquiatra já tive dois três pelo menos e às vezes há fases da tua vida e que imagina sim sim que estás com um há muito tempo e depois se calhar vais mudar para o outro porque alguma coisa acontece tive um psiquiatra durante muitos anos e depois disse mesmo olha gosto muito do seu trabalho nada pessoal mas eu quero experimentar outras não sei quero estar com outras pessoas na nossa relação é claro quero abrir a relação acho que quero abrir a relação a outras pessoas agora quero ter uma relação aberta quero ver o que é que os outros têm para me dar exato que acionlíticos é que me podem dar não é olha é engraçado também estás a falar assim estavas a falar do teu espetáculo e tu obviamente também usas muito o humor também para falar destas coisas e não só mas tu achas que entraste para esta para a parte do humor para esconder aquilo que realmente estavas a sentir para mascarar alguma coisa deixa-me pensar eu entrei no humor por necessidade na realidade porque eu era jornalista depois o jornal onde eu estava fechou e eu comecei isto em 2004 ou 2005 para aí e comecei a escrever muito fiz um blog e comecei a escrever muitas coisas eu sempre gostei muito comédia mas até então não tinha entendido que se calhar gostava da comédia de outra maneira e comecei a escrever pequenos sketches e textos humorísticos e depois em 2006 comecei a atuar portanto eu entrei na comédia por necessidade mas eu sempre fui muito parvo sempre tive muita comédia na minha vida sempre disse muitas parvoízes eu acho que a comédia surgia muito como uma forma de alívio de trazer algum alívio às questões com as quais estava a lidar e é engraçado porque eu fui crescendo na comédia os anos foram passando e eu tinha o meu registro nonsense que sempre tive mas era um registro muito inócuo inócuo no sentido era humor mas desde há uns anos os meus espetáculos têm sido cada vez mais pessoais e entrou quase num registro storytelling porque houve uma frase que eu sempre ouvi na comédia que é mais do que ter-se graça é importante ser genuíno portanto dizes aquilo que realmente faz parte da tua história porque muitas vezes aquilo que tu partilhas até nem é uma piada construída mas as pessoas riem-se porque identificam-se com aquilo e dizem graças eu percebo perfeitamente o que é que este gajo está a querer dizer e então os meus espetáculos têm ido cada vez mais para esse registro pessoal e sobretudo estes dois últimos que eu fiz o último sobretudo que era não sou eu é a minha cabeça era só sobre a ansiedade e sobre a perturbação obsessiva ou compulsiva e sim e eu percebo que muito do humor que eu faço é uma forma também de trazer alívio e relativizar porque isto é simples eu respeito obviamente quem não seja capaz de fazer isso mas as coisas às vezes já são tão pesadas para que é que eu vou torná-las ainda mais mais densas não é? e às vezes saem-me cenas eu não sei lá eu estou sempre a gozar com as cenas seja em velórios seja onde for eu estou sempre a dizer merda faz parte de mim mas quais é que achas quais é que achas que são os limites do humor eu vou-te fazer esta pergunta não te vais embora não te vais embora que eu quero fazer esta pergunta e sabes porquê que eu te vou fazer esta pergunta os limites sim porquê vou-te dizer porquê porque eu acho que acho que é o bom senso achas que é o bom senso pronto então ok onde é que estão os limites do bom senso porque acho que hoje em dia é muito relativo é verdade é relativo mas acontece nós enquanto às vezes o humor está está um bocadinho ligado em enchevalhar outras pessoas e porquê que eu estou a pegar nisto por causa da questão do bullying tu entrevistaste há pouco tempo uma criança falaste-me do bullying e acho que nós às vezes enquanto adultos fazemos bullying sem reparar nós fazemos bullying uns com os outros e hoje em dia às vezes há um certo tipo de humor em que basicamente é bullying com outras pessoas sim eu entendo o que estás a dizer e sim mas depois também parte de uma de uma expressão pessoal no sentido em que eu por exemplo eu não sou capaz de fazer isso o humor que eu faço é o humor é muito virado para mim muito quando faço bullying é sobre mim ou sobre alguém que me rodeia que eu do seio da minha família mas que eu sei que que tenha essa confiança mas geralmente até é sobre mim é muito autodepreciativo o meu o meu registro de humor e nonsense mas e é essa opção porquê? porque eu não não gosto até posso apreciar às vezes há piadas que eu gosto porque entendo mas mesmo o tipo o chamado humor negro há muito muito humor negro que eu não acho piada porque acho que é só gratuito estás a perceber? mas eu tenho capacidade para entender que ok eu não gosto mas entendo que aquele gajo não é má pessoa estás a perceber? porque às vezes pode haver muito essa associação de que a pessoa que está a fazer piadas muito ríspidas ou muito negras que é má pessoa não é má pessoa ele está a fazer está a tentar provocar reações nas pessoas mas sim mas eu entendo a questão do bullying estás a criar estás a fazer isso para provocar reações nas pessoas que estão a assistir não é? que é a rir ou não sei o quê se calhar sem pensar na consequência que isso pode ter para a pessoa que está a ser bullied sim estás a perceber? isso é isso eu concordo sim por isso é que eu estou a perguntar vou-te explicar por exemplo eu tinha uma piada que eu mudei há muitos anos portanto lá está o meu registro era muito diferente mas em que em que eu referia a nem sei o quê a gorda e eu lembro que uma vez estava a fazer o espetáculo eu já nem me lembro da piada mas eu lembro que antes tinha qualquer coisa com gorda e eu lembro que uma vez estava a fazer a piada e eu quando vou dizer gorda tenho à minha frente uma pessoa que era bastante que era gorda pronto e ela estava a se rir e eu não tinha chegado ainda à piada mas eu lembro que quando ia chegar e eu olhei para aquela pessoa e veio-me esse pensamento eu sim ela disse se calhar até se podia rir mas eu naquele momento mudei para feio porque foi sempre é um bocadinho mais relativo porque na altura eu tive que fazer epá mas aí já é aí já é um bocadinho mais relativo mas ou seja eu entendi que a pessoa podia não receber bem aquilo e eu acho que foi também a partir daí que eu comecei a mudar muitas coisas porque sim o problema muitas vezes da questão do humor não é tanto quem o faz mas quem o recebe porque a pessoa está a fazer as piadas até nem pode achar que está a fazer bullying mas as pessoas que depois vão escutar já não têm a mesma atitude e essas sim vão fazer bullying e vão pegar se calhar no tipo de piadas que essa pessoa faz porque depois essa pessoa pode ser um ídolo e repercutir isso ou na escola ou com outros e era exatamente aí que eu queria chegar que é nós enquanto adultos agora aí estás na função qual é a função do humor se há uma função se tem uma função de ir tocar eu uso humor mas é isso que eu estou a dizer isto não é fácil não é uma questão fácil e por isso é que eu pessoalmente faço humor virado para mim exatamente por isso porque eu não quero que aquilo que eu diga seja usado como arma para outra coisa ou para denegrir alguém ou que essas pessoas por acharem piada um tipo de piadas que eu faço vão fazer isso na escola estás a perceber portanto eu por exemplo eu faço muitas piadas com doenças ou com questões ou funerais ou o que é que seja mas são questões pessoais são histórias que aconteceram comigo e é a minha perspectiva sobre essas histórias se uma pessoa já não achar graça sobre isso tem mais a ver com a história dela estás a perceber pode ter passado pelo mesmo e não achar graça mas na realidade eu estou a fazer aquilo com a minha história agora esse tipo de humor sim eu entendo e eu acho que poderia ter um papel podia ter um papel diferente imagina nós enquanto pais não queremos nem que os nossos filhos sim façam isso nem que eles façam bullying aos outros nem que eles sejam vítimas de bullying mas depois enquanto adultos andamos a fazer bullying uns aos outros não é tiramos coisas do contexto e gozamos com aquela pessoa porque faz isto ou aquilo muitas vezes sem pensar na consequência de como é que essa pessoa poderá estar emocionalmente se vai ou não afetar aquilo que eu te digo às vezes podem gozar contigo e essa pessoa defende-se sobre a ideia do estou só a fazer humor e até pode acreditar nisso e ser verdade mas não tem consciência é depois de quem escuta aquilo que vai continuar em cima disso eu já tive casos desses de coisas minhas terem sido tiradas do contexto e depois eu estar a levar em cima com pessoas que só viram aquele pedacinho e estão ali e a mandar e a gozar e não sei o que pá e realmente é preciso teres alguma capacidade de encaixe e de entender de onde é que aquilo vem para poderes seguir o teu caminho aliás eu deixei de ter Twitter eu tinha 230 mil pessoas no Twitter eu deixei de ter Twitter porque eu cada vez que ia ao Twitter tinha ansiedade e eu percebi cada vez que eu ia abrir a conta eu percebia aquele desconforto eu disse isto não me está a fazer bem não me está a fazer bem aliás uma piada minha tirada do contexto no Twitter deu a que me chamassem de tudo deste pai horrível a pedófila a sexualizar as minhas crianças e não sei mais pá horrível horrível uma piada que eu nunca tinha tido problema nenhum com aquilo porque aquilo estava inserido num espetáculo eu nunca tinha tido problema nenhum com aquela piada se fossem espetáculos ao vivo aquilo passou na SIC não tive problema nenhum com aquilo mas a partir do momento em que aquilo foi isolado aconteceu exatamente aconteceu isto pá e eu percebi não isto não me faz bem já tiveste alguma piada já te arrependeste de alguma piada que tenhas feito? já me arrependi assim de uma ou outra coisa que disse que na altura me pareceu muito bem depois obviamente porque tu estás em constante evolução não é? portanto há coisas que eu disse e depois olho para trás aliás eu já dou na RTP memória e às vezes vejo coisas eu também dou na TV e ficção então olha a grande coisa mas na RTP memória tu vês coisas de 1978 e depois a seguir apareceu um gajo fica assim mas já lá vi piadas minhas e coisas que eu penso ei cagarão da merda como é que foi possível eu ter dito isto naquela altura ou outras coisas que eu até acho piada mas penso assim isto hoje é impossível matavam-me matavam-me se eu hoje fizesse isto mas lá está eu fiz por exemplo por exemplo no outro dia estive num concerto do José Cid imagina o José Cid já não toca as pavas com o chariço por mais tu lhe peças tu dizes pá por favor eu não posso não posso porque eu me faz isto ele agora já não pode tocar as pavas com o chariço mas porque as coisas são tiradas eu fui tipo epá mas estamos aqui porque é música o remember eu não posso pá e de repente eu na verdade eu nem tinha tanta consciência disso assim tocar a letra e eu epá de facto esta letra é um bocado sim mas é uma coisa que tu tens consciência agora e que na altura tu não achavas isso porque lá está nós estamos em constante evolução eu fiz um 5 para a meia-noite muitas vezes algumas vezes blackface e eu não tinha consciência na altura eu sei porque eu não sou essa pessoa eu não tinha consciência que aquilo era um problema percebes fazia porque era engraçado e porque havia outra questão porque no 5 para a meia-noite os atores eram as pessoas da equipa portanto nós muito raramente metíamos pessoas de fora portanto era o nosso núcleo é que fazia as personagens todas de tudo portanto tanto fazíamos de homem como fazíamos de mulher como se houvesse alguém negro éramos nós que fazíamos negro pá e eu não sabia e na altura nem sequer nos passava pela cabeça que aquilo poderia ser uma questão é simplesmente para nós era uma piada eram os sketches pá e havia aí há uns tempos umas páginas que andavam e buscar todos os os atores e atrizes portugueses que fizeram blackface pá e iam buscar coisas de 1990 pá assim meu não faz sentido porque nós não somos essas pessoas é engraçado porque na verdade estamos a falar outra vez de contextos que era um bocadinho que estávamos a falar no início a definição de estranho de não pertencer e de não fazer parte e de pensar que às vezes o contexto pode não ser só um contexto social pode ser um contexto temporal também sim temporal e é tal coisa que é tal coisa tu quando eras mais novo e tinhas estes transtornos e estas ansiedades na altura era só esquisito não era era esquisito sim era esquisito não tinha nada neste contexto temporal em que já estamos a falar mais abertamente sobre saúde mental e sobre estas coisas todas já é mais aceitável sim e na altura também não se fazia por mal porque era era o que era há uma coisa há uma frase para mim que é muito importante que é e que eu falava também no meu espetáculo que é todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos pá por muito mal que sejamos por muito mal que seja a pessoa que está à nossa frente todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos isso não é uma questão não é uma não é para nos desculparmos não é para tipo ah eu fiz o melhor que sou pronto vou continuar a fazer merda não tem a ver com isso mas é uma maneira de nós próprios seguirmos em frente e perdoar e seguirmos em frente eu aprendi isso com o meu pai sempre tive uma relação muito complicada com o meu pai muito complicada certamente haverá infelizmente quem tem piores mas era o clássico pai ausente e só quando eu confrontei o meu pai com aquilo que eu senti e dizer-lhe que nunca tinha tido ninguém que dissesse que gostava de mim que não me sentia valorizado qualquer decisão que eu tomasse na minha vida parecia que podia ser essa ou outra que era perfeitamente igual e quando o meu pai me começa a contar a história da vida dela que eu nunca tinha ouvido falar tinha sido o Alentejo com 13 anos para Lisboa sozinho para constituir família que tinha sido posto fora pelos meus avós porque era assim a vida e quando o meu pai me disse da boca que eu fiz o melhor que sabia pá isso para mim mudou a minha vida mudou porque todos nós literalmente estamos a fazer o melhor que sabemos e por isso é que tu quando cometes um erro passado só o reconheces depois porque naquele momento não conseguiste fazer de outra maneira não é? e acho que lá está mais uma vez a gente volta ao mesmo que é a tomada de consciência é os processos de tomada de consciência o tal segundo mental quando tu consegues perceber ia eu não devia ter feito isto mas já fiz ok está tudo bem fiz o melhor que sabia mas isto é um é permite-te seguir em frente e permite-te da próxima vez tu teres mais um segundo mental para poderes lidar com a coisa de maneira diferente percebes? e isso também lá está o mesmo em relação às piadas eu fazia aquela piada até àquela altura e depois fiz mudei a palavra e deixei de fazer a piada mudei-te para a frente porque aquilo deixou de fazer sentido para mim e na altura eu até podia ter e eu lembro na altura comecei e aqui já entrava no registro obsessivo a pensar todas as pessoas que podiam ter ficado ofendidas com aquilo e que e eu não man tu não sabias estavas a fazer o melhor que sabias não fizeste por mal portanto agora segue em frente e eu acho que isso também é a diferença entre o arrependimento e o reconhecimento é essa tomada de consciência ou seja em vez de eu me estar se eu me tiver a arrepender se eu ficar muito arrependida vou ficar ali a massacrar-me a palavra a culpa a culpa é não é a culpa fico-me ali a chicotear e não sei o que tipo ah não devia ter feito isto e não sei o que se pensarmos só na tomada de consciência de reconhecer que fiz uma coisa mala ok o que é que eu posso como é que eu posso usar isto daqui para a frente e custa e essa merda custa pois custa pois custa porque tu queres entrar num registro da culpa e às vezes a coisa é simples lá está eu vou treinar o treino corre uma merda e eu acho que fui o pior do treino e eu fico a pensar ser pragmático podia ter sido melhor podia foste o pior não sei nem interessa pá a próxima vez vamos tentar desfrutar mais ainda e ser melhor e acabou a conversa aqui não vale a pena não vale a pena estás a pá só que isto é um trabalho foda esquece dá-me trabalho isto está tudo trabalho é um trabalho dá-me trabalho por isso mais vale lá está voltamos ao mesmo heroína não não malta não olha eu podia ter a minha vida eu sou dos Olivais Olivais portanto eu sou de um bairro infelizmente eu tive muitos amigos meus que sucumbiram tive um primo que morreu de overdose normal nos anos 80 e tive alguns amigos que também uns foram presos outros morreram em circunstâncias complicadas e duvidosas e eu não sei como é que eu não fui parar para esse mundo lá está não era suposto se calhar mas é que também não se aproveita a grande coisa também espetacular obrigada para esta conversa nós vamos continuar aqui mais um bocadinho para patronos ainda não sabemos bem o que é mas vamos aliás vamos falar sobre os patronos um bocadinho tu também tens patronos no teu podcast tenho não somos todos malucos tu tens telegram nos teus patronos é assim não comece lá porque tu tens e eu não não vou te explicar é que eu tenho telegram para os grupos que vêm aos meus retiros ah exato isso é verdade eu acho que já entrei num deles já entrei não entrei nunca vieste um retiro meu não podes ter não vi mas ah não entrei não dava para entrar então não só dá para entrar onde é que eu entrei tu não entrei mas eu entrei não entrei ah não ah já sei entraste no whatsapp de uma aula gratuita de um curso sim 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 isso sim isso sim eu faço esses grupos deixa eu ver quem é cá anda exato não isso eu faço esses grupos de whatsapp ou telegram para as pessoas para as aulas gratuitas ou para os cursos ou para os retiros pronto para os patronos ainda não ainda não mas tu fazes sim 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 tu tens o telegram para os patronos tenho tenho um pequeno telegram que faz parte do podcast para ajudar a suportar alguns custos que não dão não dá grande coisa mas não lá está mas eu acho importante mas o que é que eu vou tirar acho que é o que eu tenho olha podemos falar sobre isso nos patronos falar sobre os patronos nos patronos mas é que depois os outros não ouvem depois os outros não ouvem não ou seja a importância de ter patronos exato eu queria falar um bocadinho sobre isto a importância de ter patronos que é nós fazemos estes projetos de coração tu estás a fazer o teu podcast há dois anos dois anos eu estou a fazer este também já há quase 4 anos tem custos associados claro como é óbvio fazemos coração às vezes parece que uma pessoa se está a queixar não é bem queixar só que porque felizmente a minha vida não depende do podcast e eu não vou deixar de ter patronos ou não vou se calhar deixar de falar com as pessoas por ter poucos porque há tudo o resto que tu tiras dali as pessoas que vais conhecendo com quem vais falando as partilhas que vão acontecendo às vezes livros os livros que vais sorteando e não é mas às vezes são livros que eu leio e que penso pá há malta que se calhar vai gostar disto ou seja este sentimento de de pertença e se calhar humanizar mais as coisas também também é bom também é bom portanto não é tanto pelo aquilo que se ganha monetariamente mas pela rede que se cria exatamente por isso nós vamos aqui mas poderem vir mais era fixe mas pronto vamos fazer aqui um extrazinho só para os patronos portanto é assim e pronto e vou fazer a última pergunta que é qual é a tua ecológica de vida? a minha a minha ecológica de vida é eu acho que procurar aceitar cada vez mais a dúvida acho que é essa obrigada obrigada obrigada